Transportado por bombeiros do Jardim Porto Seguro, bairro onde ocorreu o crime, ao Hospital Universitário, Ronaldo de Souza, 34 anos, apresentava ferimentos provocados por uma facada em uma tentativa de homicídio. O homem foi ferido na rua Pioneira Zita Capaldi, numa espécie de churrasco em família. No momento do atendimento pré-hospitalar, a vítima, com sinais etílicos, afirmou que seu cunhado seria o autor das agressões. Segundo informações, teve uma briga entre familiares. Nos deslocamos rapidamente, diz que havia muito sangramento lá no local. Parece que um jovem tinha sido alvejado por uma arma branca, especificamente uma faca. Chegamos no local, nos deparamos, o senhor Ronaldo de Souza, 34 anos, onde ele recebeu um ferimento no tórax, onde havia bastante sangramento, fizemos a contenção desse sangramento e trouxemos ele ao HU para fazer todos os procedimentos. O crime foi perto de meia-noite e meia. O cunhado da vítima, identificado pelo nome de Tiago, com 30 anos, foi detido por policiais militares e levado à delegacia, nona subdivisão policial. O homem alegou que a confusão começou por conta de dívidas de uma conta de água e luz. A nossa equipe tentou conversar com o mesmo. Por que que houve essa agressão lá? Acabou esfaqueando o teu parente lá. Um churrasco de família que termina em agressão e, na sequência, tentativa de homicídio. Tiago responderá pelo crime de agressão contra Ronaldo, colocado no boletim de ocorrências na Polícia Civil de Maringá.